Já acabamos lá, nosso quinto exercício de física sobre mecânica, movimento uniforme. Dois móveis, P1 e P2, caminham na mesma trajetória. Abaixo são indicados os sentidos de seus movimentos, bem como suas posições no instante em que se aciona o cronômetro. Então, está aqui o desenho. Suas velocidades são respectivamente iguais a 20 metros por segundo e 10 metros por segundo em valor absoluto. Determine o instante e a posição do encontro. Duas coisas. Primeiro, quando ele fala respectivamente, ele está querendo dizer o quê? Que essa primeira velocidade aqui é do primeiro móvel, do P1. E que essa outra velocidade aqui é do segundo móvel, P2. Outra coisa, quando ele fala em valor absoluto, cuidado, ele está querendo dizer que ele pode estar omitindo o sinal de um desses móveis aí. Só para saber se você está sabendo bem o conteúdo. Então, cuidado. Como é que a gente vai saber, Kate, se as velocidades são positivas ou negativas? Com aquela parte da teoria que nós vimos do movimento progressivo e retrógrado, né? Então, determine o instante e a posição do encontro. Ora, quando os dois móveis se encontram, vocês têm que concordar comigo que eles vão estar no mesmo espaço. Eles vão estar dividindo o mesmo espaço. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é montar a função horária de cada um desses móveis, tá bom? Então, vamos montar aqui a função horária do móvel P1. S é igual... Quem é o espaço inicial? 15. Ela não está indo nesse sentido? E aqui, o espaço dela não vai aumentar? Então, mais... Vai ser um movimento progressivo. E a velocidade? 20. 20T. O móvel P2, eu também vou montar a função horária dele. Quem é o espaço inicial? 45. Agora, olha aqui. Ele está indo neste sentido, ao encontro do móvel P1. Então, aqui, ele vai diminuir os seus espaços. Então, menos. E a velocidade vai ser quanto? 10. Menos 10T. Tudo bem? Então, quando ele falou aqui em valor absoluto, ele estava omitindo, na verdade, que essa velocidade aqui era menos 10. Para não dar a resposta para você. Como ele quer o instante e a posição do encontro, esses dois móveis, para ele se encontrar, eles vão ter que estar dividindo o mesmo espaço. Então, o que eu vou fazer? Eu vou igualar as duas funções horárias. A função horária do móvel P1 vai ser igual à função horária do móvel P2. Quem é a função horária do móvel P2? 45 menos 10T. Agora, só a parte matemática. Quem tem T fica para um lado, quem não tem, para o outro. Então, 20T mais 10T é igual a 45 menos 15. 30T é igual a 30. T é igual a 1 segundo. Pronto. Eu já tenho um instante em que esses móveis vão se encontrar. Agora, eu quero saber a posição em que eles vão se encontrar. Se eles estão se encontrando, estão dividindo o mesmo espaço, eu posso pegar esse tempo que eu achei aqui e substituir em qualquer uma das minhas duas funções horárias. Para que fique mais fácil para você, tá bom? Vou substituir na primeira. Então, S é igual a 15 mais 20, onde tem T, que eu vou substituir por 1. S é igual a 15 mais 20. S é igual a 35 metros. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Até mais e até a próxima.